Até vou fazer um canto dessa aula com o monitor desligado, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar a câmera aí e perguntar, que daí eu vou respondendo no decorrer da aula, beleza? Então, olha só, a gente já falou um pouquinho sobre segurança, já falamos um pouquinho sobre vários dos assuntos aí que tem a ver com a informática, já trabalhamos com a conversão dos números, né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os sistemas operacionais. Olha só, o que é um sistema operacional, pessoal? O sistema operacional é um programa, ou um conjunto de programas, que a gente usa para ter acesso às funções que o computador nos dá, tá? Então, o que é que acontece? O computador tem um monitor, tem uma plaquinha de som, tem um alto-falante, tem um teclado e tem um mouse, tem memória, tem HD, tem um monte de componente dentro dele, e a gente não precisa entender como esses componentes funcionam para poder utilizar o computador. A gente sabe que a gente tem alguns comandos, tem alguns lugares que a gente clica e as coisas acontecem, tá? Isso só é possível porque tem, em cima de toda essa base de hardware, tem um sistema operacional rodando, tá? E esse sistema operacional pega os comandos que o usuário dá, transforma para comandos de máquina e joga para a máquina executar. Os primeiros computadores da história, aqueles que a gente viu lá na parte histórica da computação, lá de 1950, 1960, eles não tinham um sistema operacional. As coisas eram executadas basicamente em hardware. Então, se queria colocar um valor em algum espaço da memória, você tinha que virar algumas, alguns suitezinhos, né, algumas chavinhas e fazer a energia chegar onde você queria, tá? Então, as coisas ocorriam dessa forma. E aí o pessoal foi vendo que assim era muito difícil de poder usar o computador. Somente quem podia usar um computador era o cara que ajudou na engenharia, na programação, na criação, na construção desse computador, porque o cara precisava manjar dos detalhes do que cada fiozinho de luz fazia na parte física daquele computador, certo? E os computadores eram muito limitados, eles serviam para executar o cálculo X, eles foram feitos para fazer o cálculo de tal forma. Ponto, acabou. Então, você não tinha outras opções, tá? Com o passar do tempo, começaram a surgir possibilidades de flexibilizar esses computadores. Então, surgiram fitas, cartões perfurados, que permitiam que as pessoas colocassem informações dentro do computador de acordo com os filtros do cartão. Esses cartões evoluíram, viraram fitas perfuradas. Essas fitas perfuradas, viraram fitas magnéticas, como aquelas fitas de som antigo. E isso tudo foi evoluindo e foi criando uma camadinha em cima do hardware do computador, que era responsável por ler esses comandos, interpretar, e daí fazer o computador executar eles. E foi aí que começou a surgir os primórdios dos sistemas operacionais. Os primeiros sistemas operacionais é o que a gente chama de sistemas operacionais de lote. Sistemas operacionais de lote eram sistemas operacionais que eles executavam lotes de instruções. Então, imagina que você ia lá e colocava um programa para rodar, e esse programa era um programa que efetuava o cálculo das médias dos alunos, que já estava tudo nas fitas perfuradas. Então, aquele programa ia iniciar, rodar todo o seu processo, ler todas as notas das fitas, fazer todos os cálculos de média, ver quem estava aprovado e não, até chegar no final. Quando chegar no final daquela tarefa, aquele sistema operacional estava livre, ele dava o retorno de alguma forma, provavelmente através de algum tipo de impressão, nem que fosse uma impressora de fita perfurada. E aí ele terminava, gravava esses resultados e saía. Ficava esperando ou ser desligado, ou que fosse dado outra tarefa, outro lote para ele executar. Então, essas foram as primeiras formas de sistemas operacionais, aí os sistemas operacionais de lote. E as coisas foram evoluindo. Depois disso, a gente teve um sistema operacional que a gente chamava de monousuário. É um sistema operacional que pode ter somente uma coisa utilizando o sistema operacional por vez. Então, olha que legal. Normalmente, essa coisa é uma pessoa, um usuário. As primeiras versões do DOS, por exemplo. Então, não tinha a opção de logar duas, três pessoas no computador. O computador ligava, entrava no sistema operacional, você estava no sistema operacional. Pronto, você era o usuário. E aí você executava os comandos que você precisava e fazia as coisas que você precisava. Mas aí, quando você precisava passar o controle, por exemplo, para outro equipamento, você perdia o controle temporariamente do sistema. Então, eu precisava, terminei de fazer um documento aqui, agora eu preciso imprimir esse documento. Beleza, então vou dar o comando de impressão. O usuário desse sistema passa a ser, nesse momento, a impressora. Então, o que eu, o usuário, eu fico travado no sistema, o controle passa para a impressora e é feita todo o processo de controle de impressão. Quando termina a impressão, o programa, o conjunto de instruções que faz a impressão, termina e aí volta para mim, o usuário, para poder ter o controle da máquina de novo. Então, foram os primeiros sistemas que permitiam um controle mais refinado por parte do usuário. Ele podia dar comandos e podia dar instruções direto para o computador, mas tinha algumas limitações. Esses sistemas só podiam fazer uma tarefa por vez também. Ou seja, se eu estou editando o texto, eu estou editando o texto. Se eu estou fazendo uma planilha, eu estou fazendo uma planilha. Se eu estou mandando baixar algum arquivo através de alguma forma, algum dos primórdios da internet aí, ele está baixando o arquivo. Ponto. É só essa tarefa que esse sistema conseguia fazer. Então, isso se chama os sistemas operacionais mono-usuário e mono-tarefa. Um usuário, uma tarefa. Isso que limita também, no caso, por exemplo, da impressão que eu dei o exemplo para vocês. Então, é uma tarefa. Mandei imprimir? Que tarefa que está fazendo no momento? Imprimindo. Então, sossega aí o usuário. Você manda imprimir 15 páginas na impressora, espera as 15 páginas saírem, daí o controle vai voltar para você. E, a partir daí, a gente teve evoluções não só no software, não só no programa dos sistemas operacionais. Nós tivemos evoluções nos computadores que permitiram que o sistema operacional também avançasse e nos desse mais opções. Então, isso é bem interessante e bem bacana. Conforme as coisas foram evoluindo, os computadores começaram a ter mais poder de processamento, mais memória, e começaram a poder fazer mais coisas. No começo, seria bem esquisito ver alguém, por exemplo, com um computador ligado para escutar música. Ninguém faria isso. Por quê? Porque o computador era um equipamento grande, que consumia bastante energia e que ele era monotarefa. Então, eu não podia sentar trabalhar e escutar música ao mesmo tempo. Se eu colocasse ele para escutar música, ele ia escutar música. Pronto. Então, essas limitações eram bem pesadas para a época. Os computadores evoluíram, as coisas que o usuário fazia começaram a ser muito pouco para o que o computador podia fazer. Então, o processador ficava, na grande maioria do tempo, muito ocioso, ficava muito vazio, muito parado. E aí, começaram a surgir sistemas que faziam o que a gente chama de divisão de tempo. Que são os primeiros sistemas multitarefa, ou seja, que permitiam mais de uma tarefa ao mesmo tempo, mas ainda assim monousuário. E aí, a gente começou a poder fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, até para usar melhor os recursos do computador. Não fazia sentido eu ter um computador com processador melhor, mesmo assim, não se compara aos processadores de hoje, nem a contínua de memória de hoje, nem nada. Mas já era evoluído. E aí, não fazia sentido o cara ter esse processador melhor, comprar esse processador melhor, comprar essa memória mais, e só poder editar texto, só poder editar planilha. Não poder fazer outra coisa ao mesmo tempo. E aí, os sistemas operacionais começaram a dar essa opção para os usuários de fazer mais coisas, entre aspas, ao mesmo tempo. Como que isso funciona nos sistemas operacionais? A gente só tinha um processador. A gente só tinha um processador no computador. Então, um processador consegue executar uma coisa de cada vez. Então, não fazia sentido eu poder abrir dois programas. Mas aí, alguém foi lá e teve uma ideia. Não, e se a gente fizer assim, a gente dá um segundo do processador para um programa. Aí, esse programa executa, executa, executa. Daí, a gente trava ele, tira ele do processador, mesmo que ele não terminou. A gente trava, tira ele do processador, carrega outro programa no processador, processa, processa, processa por um segundo. Aí, a gente trava, tira, pega aquele outro e traz de volta. Mais um segundo. No processador. Processa, 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 e vai fazendo essa troca, essa comutação. E aí, a gente começou a ter uma possibilidade de pôr dois programas para rodar ao mesmo tempo. O exemplo que eu dei para vocês de um segundo, é um exemplo absurdo. Os sistemas operacionais trabalham muito mais rápido que isso. Então, ele coloca no processador e roda por 0, 0, 0, 1 segundo. Aí, esse programa executa, executa, executa e troca. Executa, executa, executa e troca. E isso é a base do que nós temos nos nossos sistemas operacionais até hoje. Nosso sistema operacional funciona assim até hoje. Trocando as coisas que estão executando. Por quê? Um processador só executa uma coisa por vez. Tá? Óbvio que agora nós temos computadores com mais de um processador e mais facilmente com mais de um núcleo. E aí, sim, quando você tem mais de um núcleo, você executa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a gente não chegou lá ainda. A gente ainda está lá nos computadores de 1990, 92, 94, onde começou esse esquema de comutação de tarefas, de trocar as tarefas que estão sendo executadas. E como isso era feito de uma maneira relativamente bem rápida, o usuário não tinha ainda uma interface gráfica que permitisse colocar um programa desse lado e um programa desse lado e ver os dois rodando ao mesmo tempo. Essa troca o usuário não via. Ele só sabia que os dois programas, né? Que as duas tarefas dele estavam sendo executadas e pronto. Então, quando ele mandou imprimir, agora ele não precisava mais ficar esperando. Por quê? Porque ele podia continuar fazendo outra coisa aqui, editando texto ou fazendo alguma coisa, e a impressora estava lá. Você ou a fatiazinha de tempo executando os comandos e as instruções para fazer a impressão funcionar. Então, tornou-se tudo muito mais eficiente, mesmo ainda numa época de interface não gráfica, como a gente tem hoje. Numa interface baseada em linha de comando, que depois eu vou mandar um site para vocês, para vocês tentarem dar uma utilizada e ver como é que funciona essa linha de comando. Evoluímos mais um pouco, começamos a ter interfaces gráficas lá no Windows 1.1 da vida, que ainda não era um sistema operacional propriamente dito, 1.0, desculpem. Windows 2 ou Windows 3.1, o Linux, que já começou a ter alguma coisa na interface gráfica, o sistema da Xerox, o sistema da Apple, todos eles começaram a entrar nessa corrida da interface gráfica e começaram a ter uma forma diferenciada de mostrar para o usuário o que está acontecendo dentro do computador. E aí, isso permitia para o usuário um uso melhor dos recursos que o computador tinha. Mousezinho, tecladozinho, clica aqui, clica ali. E é interessante a gente pensar que a gente ainda assim, até hoje, manipula o hardware. Eu clico nos botões do mouse, eu aperto as teclas do teclado. Então, é estranho o professor falar, não, se não tivesse sistema operacional, eu precisaria manipular diretamente o hardware. Mas eu manipulo. Só que o que acontece? A gente manipula o hardware de uma forma limitada. Quando eu aperto uma tecla do teclado, essa tecla vira um sinal para o meu computador e o meu computador vai lá e vai decidir o que vai fazer com esse sinal. Não sou eu que estou dizendo. Quando eu aperto, por exemplo, vamos dar um exemplo mais complexozinho, quando eu aperto Ctrl-C, por exemplo, a tecla, o atalho de copiar, eu não sei o que o computador faz. Eu não sei qual área de memória ele pega para pegar a informação que está selecionada no momento e para qual área de memória ele leva. Não, eu não quero nem saber. Eu quero que ele copie, põe na memória, faça o que ele precisar. E eu quero que quando eu apertar Ctrl-V para colar, ele pegue essa informação e cole no texto. Acabou. E é isso que eu estou dizendo para vocês, que é a parte que a gente não controla diretamente o hardware. Quando eu clico no mouse, ou quando eu movo o mouse, eu não sei qual é a posição da memória, onde que o computador guarda, qual é a posição do cursor do mouse. Eu não preciso saber disso. O que precisa saber disso é o computador. Eu simplesmente clico e ele recebe o sinal. Opa, é para clicar aqui. E aí ele faz isso por mim. Então, isso é uma questão interessante aí. E aí avançamos mais um pouquinho e surgiram os sistemas multi. A gente já viu os multitarefa, que podiam fazer mais uma tarefa ao mesmo tempo. E surgiram também os multi-usuário. Existem os computadores hoje. Não é tão fácil da gente ver isso nos nossos computadores. mas eu posso, por exemplo, no meu Windows, eu posso logar, efetuar login, agitar meu usuário e senha. E aí está executando as minhas coisas. Aí eu posso, outra pessoa pode ir lá e logar no meu sistema, por exemplo, pela rede. E aí efetua login pela rede e o meu computador vai estar executando as coisas do Deyson e as coisas do outro usuário que logou pela rede. Esse é o melhor exemplo para a gente entender essa questão de multi-usuário, mais de um usuário ao mesmo tempo. Mas mesmo que eu esteja sozinho na minha máquina, sempre tem mais de um usuário rodando atualmente. Por quê? Porque eu estou com um Word aberto, por exemplo, Chrome, estou fazendo algumas coisas no meu computador. Beleza. Então, tem algumas instruções, tem alguns programas, tem algumas tarefas do Deyson rodando. Mas aí o meu computador tem algumas tarefas que são próprias dele. É gerência de memória, é gerência de informações de rede, é controle de impressora, é controle do Bluetooth, é controle de som. Então, esses outros programas que ficam rodando, essas outras tarefas, elas ficam rodando como se fossem outro usuário. Certo? Então, aí o usuário, por exemplo, administrador ou um usuário interno do sistema operacional, ele roda esses outros serviços para garantir que a máquina esteja sempre pronta, atualizada e rodando, fazendo tudo o que ela precisa fazer para que eu, o Davidson, possa usar o meu computador. Então, essa é uma questão bem interessante aí. E aí, avançando mais um pouquinho, a gente chega no que nós temos hoje, que nós temos os sistemas operacionais multi-usuário, multi-tarefa e com múltiplos núcleos de processamento. Então, como eu falei para vocês no começo, um processador, um núcleo só, só executa um programa. Então, eu preciso ficar trocando isso bem rápido para que dois programas possam ser executados ao mesmo tempo. A gente chama isso de time sharing, compartilhamento de tempo. E aí, isso vai trocando e por isso que eu posso escutar música no YouTube e editar um texto no Word, por exemplo, sem que a música pare e sem que o meu Word fique travando. Porque essas coisas são trocadas tão rápido que, para mim, isso não chega nem a aparecer. Mas, quando a gente começou a ter computadores com mais de um processador, dois processadores em cima do computador, da placa-mãe, ou processadores com mais de um núcleo, a gente começou a ter a possibilidade de ter dois programas ou duas tarefas executando propriamente ditas ao mesmo tempo. E aí, eu posso sim ter em um núcleo está rodando o Word, no outro núcleo está rodando o Chromecom ou o YouTube ao mesmo tempo. Ainda assim, há essa troca de coisas que vão sendo processadas. Porque não é porque eu só estou com o Chrome aberto que só está rodando o Chrome no meu computador. A gente tem 50, 60, 100 tarefas do sistema operacional rodando. Então, tem várias coisas trocando o espaço de uso do processador aí. Mas, essa possibilidade de aí sim, pela primeira vez, ter coisas rodando ao mesmo tempo, nos permitiu vantagens muito grandes na hora de fazer uma programação do sistema operacional ou fazer um programa que tire vantagem dessa multiprogramação aí no meu processador. Então, é uma questão bem interessante. Tanto que, hoje, nós temos programas que são feitos, são programados para serem executados mais de um processador ao mesmo tempo. Por que isso? porque eu não posso, por exemplo, imagina que eu estou no Word lá e digitando um texto. Esse Word, ele vai rodar. O meu computador tem dois núcleos. Ele não pode rodar nos dois núcleos ao mesmo tempo. Não pode. Ou ele roda em um núcleo ou ele roda em outro. Então, beleza. Então, eu tenho a velocidade de um núcleo ou a velocidade do outro núcleo para o meu programa rodar. No Word, isso não faria diferença. Mas, imagina que eu tenho, por exemplo, um jogo que é bem mais pesado e eu quero rodar esse jogo no meu computador. Eu teria, eu posso ter, por exemplo, quatro núcleos do meu processador. Mas, se o jogo é um programa só, ele só vai poder rodar em quantos núcleos? Só vai poder rodar em um. Peraí, mas eu tenho os outros três. Os outros três vão ficar ansiosos? Sim, eles ficariam ansiosos enquanto eu estou jogando o jogo. E isso vai me limitar, por exemplo, a quantidade de frames por segundo, a latência do meu jogo, isso vai me trazer problemas. Então, os programadores viram que, opa, mas peraí. Então, ao invés de eu criar um programa sendo um jogo só, eu posso tentar dividir ele em blocos para que cada bloco possa funcionar como um programa diferente e ser executado em um processador diferente. Então, o meu jogo lá que eu estou jogando, o meu Call of Duty, por exemplo, a parte, o núcleo do jogo é um programa. E é ele que faz a parte básica do jogo. O que faz os cálculos de física para ver a trajetória de bala, as partículas que saem quando eu acerto alguém, é o outro núcleo do programa, é outro bloco de programa que pode rodar em outro núcleo do processador. Entenderam? O que calcula o mapa e atualiza o mapa para mim, saber onde é que eu vou, onde é que eu estou indo, é outro núcleo e pode rodar em outro processador. E aí, isso vai liberando, vai diminuindo o tamanho do meu bloco principal, fazendo ele se tornar mais rápido e permitindo que eu use mais núcleos ao mesmo tempo. o que calcula a inteligência artificial do inimigo, o que calcula os efeitos sonoros, o que calcula a comunicação de rede, tudo isso aí é dividido no que a gente chama de três diferentes, tá, e dividido em núcleos diferentes para que eu possa utilizar com maior eficiência o todo, né, ou pelo menos de forma mais eficiente o poder computacional da minha máquina. Por quê? Porque a gente precisa entender que se eu tenho, por exemplo, dois núcleos no meu computador e cada um desses núcleos tem dois gigahertz, que é a unidade de velocidade, que diz com o rápido núcleo, então eu tenho dois núcleos de dois gigahertz. Não é a mesma coisa que eu tiver, que eu ter um núcleo de quatro gigahertz. Dois núcleos de dois gigahertz são mais lentos do que um núcleo de quatro gigahertz, porque eu não posso somar. Não posso somar. Tá? Imagina que eu preciso ir, não sei se eu já não dei esse exemplo na sala de vocês, quando alguém me perguntou alguma coisa, lá na parte histórica, né, mas se eu dei esse exemplo na sala, repito aqui agora, né, imagina que alguém precisa ir, por exemplo, para Curitiba de carro. Tá? Uma viagem para Curitiba, de carro, vamos arredondar aí que leva três horas. Uma viagem para Curitiba de carro leva três horas. Beleza, mas e se eu precisar chegar mais rápido? Ah, então, beleza, eu vou com dois carros para Curitiba. Vai adiantar alguma coisa? Uma viagem de dois carros para Curitiba também leva três horas. Uma viagem com quatro carros para Curitiba também leva três horas. Certo? Não vai aumentar a velocidade da minha viagem. o meu desempenho na viagem. Porém, vai permitir o quê? Com um carro eu posso levar cinco pessoas. Com dois carros eu posso levar dez. Com três carros eu posso levar quinze. Com quatro carros eu posso levar vinte. Então, é a mesma coisa que acontece com o computador quando eu tenho vários núcleos. se o meu limite de velocidade é dois gigahertz por núcleo eu nunca vou não é porque eu tenho dois ou quatro núcleos que eu vou chegar a oito gigahertz. É a mesma coisa que fosse oito gigahertz. Não é. Não é a mesma coisa. Ele só vai conseguir executar as coisas em blocos de dois gigahertz. Mas, se as coisas forem divisíveis aí sim eu consigo fazer essa divisão e mandar algumas coisas em um carro outras coisas em outro carro outras coisas em outro carro. Tá? Faço dividido. Mas isso não quer dizer que eu consiga ir mais rápido do que os meus dois gigahertz. Não. Não consigo ir mais rápido que os dois. Certo? Entenderam isso? Ficou claro? Não ficou muito confusa essa explicação? De boa, né? Então, tá, galera. Essa é uma pequena pincelada de o que é e como funcionam os sistemas operacionais. Como eu ainda estou com o olho um pouco sensível aqui eu não vou fazer uma aula muito longa hoje. Vou deixar parar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida por favor manda no chat ou manda o áudio aí. E aí eu vou passar para vocês uma videoaula e aí dois materiais de leitura dois ou três materiais de leitura com relação aos sistemas operacionais para que vocês tenham mais informações e mais detalhes sobre o que é e como funciona o sistema operacional. Como que ele faz essa divisão de tempo do processador? Como que ele faz o sistema de prioridades? Porque pode ser que um programa seja mais importante. Pode ser que um programa tenha que ter uma prioridade mais alta. Esse programa de prioridade mais alta ele vai ter mais tempo do processador para ele. e a memória como é que ele faz a divisão? E como é que ele roda joga as coisas para a memória para o armazenamento secundário aí para o HD como é que vão as coisas? Certo? Então isso eu repasso para vocês aí em material de leitura gostaria que vocês tentassem ler até a semana que vem porque aí na semana que vem a gente dá continuidade nesse tema dos sistemas operacionais. Tranquilo? É só uma pinceladinha nos sistemas operacionais para aí a gente pular para o nosso próximo conteúdo. Tchau! Vi que ninguém mandou nada no chat ainda então estou a luz ainda me incomoda bastante estou interrompendo nossa gravação a luz ainda eu vou te dar